Olá pessoal, para nossa aula de hoje nós vamos precisar de um modelo de sépala. Eu escolhi esse de estrelinha, de cinco pontas, tá? Vou aquecer ele na chapinha, até ela dar essa estufadinha aí pra cima, que eu tô mostrando aí na imagem pra vocês. Quando ela fazer isso, eu venho com a ponta do pincel, a parte de baixo, né? E dar essa pressionada na espuma, fazendo com que ela fique bem levantadinha. Eu peguei essas florzinhas menores, vou aquecer, tá? Essas aí eu cortei com aquele cortador de papel de florzinhas que tem, mas se você não tiver, você pode fazer na mão também. Mas como eu já tenho, aqueci e dou uma afundada com o dedo em cima de uma espuma, tá? Só isso, só. Só fiz esse movimento, só. Peguei uma bolinha de isopor, metade da bola de sete centímetros. Essa bola eu pintei de vermelho, porque as minhas florzinhas são vermelhas, então não queria que o fundo ficasse branco. Antes de eu pintar, eu passei fita crepe nela todinha, né? Porque a cola instantânea lá derrete a bola de isopor. E dependendo do calor da sua cola quente, também derrete. Aí, peguei uma tirinha de EVA, essa estampadinha que eu já fiz em outros vídeos com ela. Ele é aproximadamente um meio centímetro e vou fazer esse contorno aí, tá? Porque essa bolinha, ela vai servir de tampa pra aquela xícara que eu fiz na outra aula no canal aí, que é da lembrancelha de dedo da mulher. Tá? Aqui eu só vou ensinar essa tampa pra essa xícara, tá, pessoal? Se você quiser tá prendendo essa xícara, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que eu fiz essa xícara usando o extenso da Janaina Cordeiro Artes, tá bom? É uma linha bem legal, que é uma cascata na xícara de flores de margarida e gérbaras. Vocês vão gostar. E é super fácil também. Aí, colei essa tirinha em volta. Vou colar, vou colocar ali, né, pra ver se vai dar certo, se é a minha ideia. Porque de momento eu ia colar fixo aí, mas aí depois eu tive a ideia de fazer ela como uma tampa, né? Porque aí a pessoa pode colocar uns dois bombons ali dentro, usar como tampinha e depois, que a pessoa comeu o bombom, né? Só eu deixo as florzinhas, fica um enfeite de sala, né? Ou de cozinha, onde ela quiser colocar. Aí, pessoal, eu cortei o palito de dente, tá? Cortei a metade dele, passei cola instantânea ali e vou só pressionar as pontinhas da nossa florzinha amarela. Só isso, só juntando mesmo, fazendo esse montinho aí, ó. Não tem uma ordem, não tem uma sequência, não tem nada, tá? Ela só precisa ficar toda juntinha. Olha, passei cola instantânea na parte de baixo e vou colocar sobre a nossa florzinha vermelha. Só isso. Essa florzinha só tem uma pétala mesmo. Esses EVA vermelho eu usei, que eu fiz essas florzinhas. Eu aproveitei as sobras, né, do último vídeo, do coração vermelho com pétalas da rosa Marli. Então, sobrou algumas cheiras de EVA vermelho. Então, eu aproveitei pra fazer essa tampa dessa xícara, porque no outro vídeo também sobrou essa xícara, né, que eu tinha feito uma a mais. E eu não queria deixar ela sozinha, então eu falei, vou dar uma utilidade pra essa xícara. Vou fazer uma tampinha e transformar ela num presente ainda mais legal, né, pro dia das mães aí. Fiz de novo o mesmo processo, pra você estar vendo. Ó, não tem segredo, tá? Não tem uma lógica, não. Passei cola instantânea ali e você vai colocar a florzinha. Ó, bem fácil, né? Ó, super fácil. Eu coloquei o amarelo porque eu acho que o amarelo sempre combina com o vermelho. Eu acho que é uma combinação bem legal. Aí eu fiz várias, tá? Eu tô mostrando as duas aqui pra vocês verem. Tô usando o palito de dente porque eu acho mais fácil na hora de fixar a cola quente na nossa bolinha de isopor. Vou passar cola quente ali embaixo e vou estar fincando ela na parte do meio ali pra me usar como base, tá? Essa parte foi mais fácil, mas nas outras eu vou estar furando antes de colocar o palito, tá? Porque como eu passei a fita crepe, então acaba com o isopor ficar mais duro na hora de enfiar o palito e tem mais dificuldade. Aí eu vou colocar ali de novo, novamente. Pra poder ver a direção certinha das florzinhas, se não tá atrapalhando na hora de fechar a beirada da minha xícara, tá? Aí peguei, antes de eu continuar, eu lembrei que faltou encapar a parte de baixo. Então, eu vou passar cola ali na beiradinha e na parte do meio fazendo um xizinho. Peguei o mesmo EVA que eu utilizei, que é esse estampadinho de florzinhas, né? De rosinhas. E vou encapar na parte de baixo, que é pra dar o acabamento. Lembrando que essa aqui vai ser a tampinha da xícara, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo esse acabamento bonitinho, porque ela não vai ser colada na xícara, ela vai ser solta. Então, a pessoa, depois de tirar os bombons, fica uma semi-topiaria na parte de cima da xícara, uma pecinha decorativa. Aí, depois de colar, você vem retirando o excesso. Você pode tá fazendo EVA com glitter aí, ou EVA estampado, ou EVA simples mesmo, fica ao seu critério. Tá? Eu usei esse porque eu me apaixonei por esse EVA, achei ele muito fofo. Então, vocês podem reparar que vira e mexe, eu tô usando ele. Enquanto ele não acabar, eu tô usando ele. Aí, agora, passei de novo ali. Aí, nessa hora, eu tive um pouquinho de dificuldade, tá vendo? Por causa da fita crepe. Aí, o que que eu fiz? Foi, fiz um furinho com palito de dente. Palito de dente não, com o meu palito ali, da minha rosa ali. Que é o palito de bambu. Então, fica mais fácil na hora de colocar o palitinho de dente ali da florzinha, né? Ó, tá vendo? Fica bem mais fácil. Aí, eu fui só colocando, furando ali, pra adiantar. E colocando nossas florzinhas. Aí, você vai colocando as distâncias. Eu prefiro fazer assim, que é pra mim ter uma noção de espaço. Até porque, se caso as florzinhas não dê, né? Eu separando bem, dá pra me dar um jeitinho ali, pra não ficar nenhum buraco, né? Então, quando você faz isso, fica mais fácil de você saber onde você vai encaixar suas florzinhas. Eu vou contornando ali a parte de baixo todinha, como eu tô mostrando pra vocês. Eu ainda fiquei com medo de inundar essas florzinhas, né? Porque eu fui com sobra de EVA e acabou todos os meus EVA vermelho. E lembrando, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like, comente. Compartilhe, se estiver gostando do vídeo. E também comenta aí o que você achou, se você gostou, se não gostou. Tá bom? Deixe seus comentários aí. E se inscreva no canal, gente. É de graça. Ative o sininho, você recebe as notificações. Fica sabendo das novidades que vai vir, tá bom? E é isso aí. Eu mudei a minha bonequinha, tá, pessoal? Não sei se vocês repararam a cor do cabelo. Porque eu mudei a cor do meu cabelo, então... De acordo com as minhas mudanças no cabelo, eu vou mudando a cor da bonequinha também. Mas continua sendo eu, tá? Aí, você só vai colocando as florzinhas. Isso aqui é só um jeito de você... É uma ideia pra você aproveitar aquelas sobras de EVA que tem, sabe? Aqueles pedacinhos. Então, você faz esse monte de florzinha. Ou faz à mão mesmo, bolinha... Aquelas florzinhas que é de cinco, né? Cinco pétalas que é arredondada. Que essa eu quis fazer tipo sépala, que eu achei que ia ficar legal. Então, aí você faz do seu jeito, né? Ou se você tiver o cortador, você corta várias e só esquenta. E faz o mesmo processo. Vai ficar umas florzinhas pequenininhas, mas vai ficar bem legal também. O negócio é reciclar. A gente recicla até onde dá, né? Então, eu sempre tô tentando aproveitar as sobras do meu EVA ali. E eu achei que depois ficou bem legal esse vermelho com amarelo. Eu gosto muito do... Dessa combinação, na realidade. Eu queria vermelho porque eu sempre acho que Dia das Mães combina muito com vermelho. Não sei por quê. Não sei se é porque lembra amor, carinho, né? Coração. Aí eu sempre encasqueto com vermelho. Fica atento no canal, tá, gente? Que vai ter mais uns vídeos aí de Dia das Mães que eu tô preparando. Aqui minha cabeça tá funcionando. Então, eu tô separando algumas coisas aí também. Eu tenho um desafio pra cumprir. Acho que até o final de semana vocês vão ter um vídeo novo aí de orquídea. Que é o desafio do meu grupo lá do WhatsApp, quem quiser participar. Vai tá aqui na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Tá aqui na descrição do vídeo. Vai tá os contatos dos meus parceiros do canal. E também as minhas redes sociais também. Ali eu tô quase acabando, tá? O meu EVA vermelho, gente, eu consegui fazer várias florzinhas dessa de cinco pontas. E eu fiz algumas com oito pontas. Como eu tô mostrando aí pra vocês verem. Ó, foram bem pouquinhas, tá? Então, eu deixei elas por último. Mais o mesmo processo. Bota pra esquentar. Estufou, apertou com o fundo do pincel. Faz o miolinho. Com o palito de dente e pronto, tá? Então, eu deixei elas pro final porque elas são maiorzinhas, assim. São mais largas, né? Porque são oito pétal, então elas são mais cheinhas. E ela só vai dar pra essa parte mesmo aí da... Do centro ali da nossa bolinha. Tô fazendo os furos que é pra adiantar, ficar mais rápido, né? Então, você tem uma noção onde que você vai colocar e quantas você vai precisar. E esse palito, ele ajuda, né? A sua florzinha não ficar muito assim. Qualquer coisa pode soltar ou alguém puxar, né? Então, o palito fixa melhor. Até quando eu faço topiaria mesmo, ou se você for fazer um buquê, também eu acho legal. O buquê que eu fiz uma vez, eu... Todas as rosas eu fiz com palito de dente. A base ali, pra poder, na hora de fixar no... Na bola de isopor, ela ter mais segurança e ficar bem firme, né? Aqui eu tô quase já acabando, tá, gente? Eu que não quis ficar cortando, porque eu queria que vocês vissem como eu fiz, né? O passo a passo direitinho, pra não ficarem dúvidas. Embora é uma peça bem fácil, tá? Lembrando, se você quiser tá vendo como que eu fiz essa xícara, na descrição desse vídeo. Só clicar aí embaixo, lá embaixo. Eu vou tentar deixar o link bem no comecinho, pra vocês verem. Vai tá a aulinha da cascata de flores, tá? Lembre-se aí, o dia das mulheres, que lá eu ensino o passo a passo dessa linda xícara. Feita com os extensos da Janena Cordeiro Arts, tá bom? Aí, ficou um buraquinho ali ainda. Tô tirando os fiozinhos da cola quente, tá, gente? Que fica um monte de fiozinho. Fiz mais um furinho. E aqui eu terminei. Ó como ficou bonitinha, gente. Uma gracinha, né? Bem delicadinho. Né? Ficou uma tampinha pra nossa xícara. Eu amei vocês. Comenta aí, né? Deixe o seu joinha. Mas, principalmente, deixe seus comentários pra mim saber o que vocês acharam. Se vocês gostou. E se vocês dariam para as suas mães neste dia das mães. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.